Razão ou felicidade? Logo depois da vinheta. Vamos lá. Razão ou felicidade? Eu vou explicar. Uma coisa que é bastante comum acontecer é quando a gente inicia uma corrida, o GPS mostra o trajeto mais rápido e logo que a gente começa a andar, o passageiro fala, pô, vamos por tal lugar que é melhor. E aquele tal lugar, o GPS mostra que é 4, 5 minutos, às vezes até 10 minutos mais demorado. Aí eu pego e falo para o passageiro, pô, por aqui está mostrando que é mais rápido. Não, mas por aqui é melhor. Eu não discuto. Deixo a razão com o passageiro. Por quê? Começa a criar atrito entre o motorista e o passageiro. Eu deixo ele com a razão e prefiro ficar com a felicidade. Por quê? Porque o passageiro tem um poder de ir lá e me dar uma estrelinha. E isso me prejudica muito. Prejudica muito os motoristas. Porque na sequência de tu ficar ganhando muita nota baixa, você vai correr o risco de tomar advertência de uma semana. Às vezes pode ser até excluído. Agora, eu dando uma nota ruim para o passageiro, se ele for excluído, ele não está nem aí que ele vai lá e faz o cadastro do nome da mãe, do pai, do primo, do avô, do cunhado. E não. A gente não. A gente depende desse trabalho. Quem trabalha exclusivamente como eu, trabalha exclusivamente como motorista de aplicativo. Eu não posso ter esses problemas. Então, eu sigo o que o passageiro quer, mesmo sabendo que é ruim e tal. Sabe aquele ditado que diz, o cliente sempre tem razão? O passageiro sempre tem razão, mesmo a gente não sabendo que aquilo ali seria o melhor. Deixa ele com a razão. Faz as vontades do passageiro. Por quê? Senão, eles podem nos prejudicar. Entendeu? Outro fato também que acontece bastante. O passageiro pedir para dar uma parada numa farmácia para comprar um remédio. Fazer uma paradinha para deixar um amigo que pegou a corrida junto com ele. Sendo dentro do itinerário, eu faço essa parada. Agora, saindo muito do itinerário, eu peço para ele alterar o destino. Deixa a pessoa, altera de novo o destino e eu levo o passageiro para onde ele quer ir. Fora isso, se for no trajeto, eu dou essa minha parada. Por quê? Qualquer coisinha é motivo do passageiro querer te queimar, cara. E a gente fica sendo muito prejudicado se ficar recebendo nota baixa, né? A única vontade de passageiro que eu não faço é carregar mais de quatro pessoas dentro do carro. Eu e mais quatro. Passageiro está cinco pessoas. Quem entrar, eu não levo. Porque isso aí eu já estou infringindo lei. Se eu for parado, quem vai levar a multa sou eu, né? E isso eu vejo antes de iniciar a corrida. Quando eu já vejo que tem mais de quatro pessoas, eu espero falar. É de cara, ele já vem falar. Pô, pode levar cinco. Eu falei, pô, não pode não. Mas, pô, não sei o quê. Se for parado, eu desenrolo. Eu falei, não posso. Ficou puto. Dane-se, eu nem inicio a corrida. Eu cancelo e vou embora. Não vai ter como ele me qualificar se eu encerrar a corrida. Eu nem fiz a corrida. Está entendendo? E eu já estou resguardado. Se eu receber alguma notificação, eu boto o motivo. Entendeu? Essa é a única razão. Essa é a única motivo que eu não dou razão para o passageiro, né? Porque eu também nem inicio a corrida. Preste atenção. Quando vê mais de cinco pessoas, não inicia a corrida. Espera o passageiro vir falar. Começou a falar. Tu fala que não pode. Ele continua insistindo. Pô, amigo, chama outro carro que eu tenho que trabalhar. Cancela a corrida e vai embora. É isso, né? Espero que vocês tenham entendido razão e felicidade. Deixa os passageiros com a razão. Fica na felicidade, que é bem melhor. Tamo junto. Está gostando do canal? Se inscreva. É só clicar aqui, inscrever-se. Ativa a notificação. Gostou mais ainda do vídeo? Dá um like. É isso. Tamo junto. Fique com Deus. Vamos lá. Obrigado.